Fala tio Chico, boa noite. Boa noite Jorge. Tudo bom e tudo bom a todos da live. Um beijo melhor. Tio Chico, senhor que manja mesmo, as marcas novas que tá aqui no Brasil, elas vêm pra ficar, no seu ponto de vista é claro, ou pode ser passageiro, considerando que temos as tradicionais, de Honda, Yamaha e afins, porém tem muita marca que tá chegando. E no passado a gente também já viu isso, tipo, Dailin, Sandal, essas motos desapareceram, veio como uma Honda e lá mesmo sumiu. E tem muita chegando. As Onts, por exemplo, é meio estranho aceitar que essas motos vão continuar. Porém a Bajar, ela vem até com fábrica, ela vem com mala e cuia. O que o senhor acha? Essas marcas que tão chegando, elas têm coragem de permanecer aqui pra brigar com as tradicionais? Ou pode ser uma Honda e daí algum tempo essas motos sumirem? Excelente sua pergunta, Jorge, muito obrigado. Vamos lá. Eu gosto desse tipo de pergunta porque faz a gente contextualizar e queimar fosfato. E aí vocês que estão me assistindo, pensem junto comigo, tá? Eu tenho certeza que muita gente não vai concordar com o meu ponto de vista, mas é a minha análise, beleza? Cada um deixa a sua e essa é a minha análise. Quando você fala das marcas lá no início dos anos 2000, até a primeira década de 2000, a gente tinha uma situação econômica diferente e nós tínhamos uma política de atração de algumas marcas pra cá, principalmente marcas chinesas. E o governo, ele tava muito apto a aceitar essas marcas e as montadoras também trazer muitos produtos dessas marcas. A gente tinha Kaczynski que trazia um monte de moto chinesa. Na época também a própria indústria chinesa de carros e motos era muito, muito incipiente, muito fraca, muito fraca mesmo, baixíssima qualidade. Eu falo de carro e de moto, tá? E eu preciso contextualizar isso. Não adianta eu falar 2023 e não puxar a contextualização lá de 20 anos atrás, de 23 anos atrás. Gente, são 23 anos. Exatamente no início dos anos 2000, e eu me lembro muito bem, quando a Kaczynski trouxe um monte de moto pra cá, moto chinesa. E aí foi um monte de produto chinês que veio pra cá, porque na época o governo estava realmente captando e dando muitos benefícios, tanto fiscais, de imposto e tudo mais. E a própria realidade econômica global e do Brasil era diferente. Completamente diferente. 2011, se não me engano, eu vou falar entre 2011 e 2010, foi o ano que mais se vendeu moto historicamente no Brasil. Se não me engano, posso estar enganado aí, meu mestre querido e todos os meus colegas que acompanham as aulas que eu tenho também, Se eu não me engano, foram 2 milhões de motos vendidas. Ou pouco mais de 2 milhões de motos vendidas em 2011. Nós nunca mais conseguimos bater esta meta. Este número. Isso foi em 2011. Nunca mais conseguiu chegar nesse valor. Então, só pra vocês entenderem como a situação econômica do país era diferente, a situação global também era diferente de países em crescimento, principalmente a China, em crescimento exponencial. O crescimento estava em alta nesses países. Então, precisamos entender aquela contextualização. Eu sei que muitos de vocês, quando vocês pensam em produto chinês, indiano, sequer a gente ouvia em moto indiana na época, sequer ouvia. Acho que ninguém ouvia. Só, talvez, pessoas que realmente gostassem muito de motos clássicas conhecessem o Royal. Mas eu, particularmente, eu nunca tinha visto. Eu sabia das motos da Norton, moto inglesa, Royal, moto inglesa, mas eu nunca tinha visto. Então, a gente nunca ouvia falar de motos indianas. E, nessa época, a indústria indiana de motos estava muito fechada em si. Eles não avançavam para o mercado global. Diferente hoje. 2020, digo 2018. A partir de 2018, eles começaram a olhar para fora da Índia. Eu falo toda a indústria indiana. Toda a indústria de motos. TVS, Bajaj, Royal Infield, Hero. Eles começaram a olhar fora da Índia. E começar a perceber os países emergentes como bons mercados, mercados atrativos para eles começarem a vender seus produtos. O Brasil é um deles. E não à toa que a Royal veio para o Brasil. Então, a gente puxando para... Eu contextualizei tudo isso. Puxando para 2023, hoje nós temos uma indústria chinesa automotiva forte, de qualidade, ainda tem muitos passos a dar, porque é uma indústria nova, assim como a indústria coreana. Só que a indústria coreana de veículos, hoje, é a indústria... Ela está entre os top 10 carros mais vendidos nos Estados Unidos, que é o mercado mais exigente do mundo quando se fala em carros. Não é nem um mercado europeu, é um mercado norte-americano. E os veículos coreanos, que nos anos 90 até o início dos anos 2000 ainda estavam lá engatinhando. Para vocês terem ideia que 30 anos é uma evolução mais do que suficiente para você observar a evolução tecnológica e de qualidade de uma indústria automotiva, seja de carro ou de moto. E não foi diferente com a indústria chinesa de carros e de motos. Hoje nós temos produtos chineses de excelência, excelente qualidade. Alguns vão duvidar, mas muita pessoa que bate no peito dizendo assim, ah, eu tenho um carro americano, da GM. Aí você, qual é o carro? Eu tenho um Onix, eu tenho um Tracker. Aí você pode dar risada da cara. Dá risada da cara. Mas dá assim de passar mal. Porque é um carro chinês. A plataforma é chinesa. Aí o caboclo fala dos carros lá, da Volkswagen. Você pode fazer a mesma coisa. Essa plataforma também é uma plataforma chinesa. E vários outros carros que é tudo plataforma chinesa. Para mercados emergentes. Então hoje, muitos desses carros são desenvolvidos lá na China e são vendidos aqui para o Ocidente. E muita gente ainda continua com preconceito. Nas motos, também tivemos uma evolução tanto da indústria chinesa quanto da indústria indiana. Já falei da indústria indiana, que está avançando no mercado externo, global. E da indústria chinesa. A gente vê Zontz avançando. A gente vê Rao Ju avançando. Benelli, que hoje é de propriedade chinesa, avançando com produtos espetaculares. CFMoto, vendendo para caramba na Europa, brigando de facão. CFMoto chinesa, Benelli chinesa, brigando com Honda, com Yamaha na Europa. Então a gente vê produtos excelentes chineses competindo. Contextualizei, falei da importância desses produtos, desse mercado, da evolução. 30 anos praticamente de evolução. Mas se a gente falar de 2000 para cá, 23 anos. Brasil hoje. Nós estamos em crise desde 2013. Alguns dizem, alguns especialistas dizem 2015. Eu considero 2013. Então desde 2013 estamos em crise econômica, crise social. Estamos em crise. O país não avança. A gente não teve nenhum tipo de melhoria econômica de 2013 até agora. Insegurança jurídica, impostos altos, nenhum incentivo para a indústria, indústria em geral, indústria, gente. Eu não estou falando só indústria de moto. Falo indústria. Nenhum incentivo. Tivemos um processo de desindustrialização do país. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia política. Eu estou falando aqui de forma apartidária. Quem quiser falar de política, o problema é seu. Mas ninguém aqui vai citar, usar frase minha em benefício próprio, ou ideológico ou político. Esse meu comentário, essa minha análise é apartidária. É fria. É uma análise de mercado. Então, de 2013 para cá, tivemos desindustrialização. Isso é um fato. Indústria saindo ao invés de nós termos mais indústria. Quando a gente tem mais indústria, a gente tem geração de emprego e troca de tecnologia. No caso, a gente absorve tecnologia. A gente vai ter mais engenheiros sendo formados, mais pessoas capacitadas a montar produtos. Enfim, todo o benefício de um país mais industrializado. O Vietnã é mais industrializado que o Brasil. Taiwan, obviamente, é mais industrializado que o Brasil. A Índia é mais industrializado que o Brasil, que 10 anos atrás não era tanto assim. Até a indústria espacial indiana, em 10 anos, passou o Brasil. Só para vocês entenderem a gravidade do que isso faz com que nós temos uma deficiência tecnológica. E a gente tem o agro, que é incrível, é legal, mas a gente não pode só viver disso. E aí eu pergunto a vocês, qual indústria, qual montadora, seria louca? Por isso que eu estou contextualizando. Para vocês entenderem. Qual montadora seria louca de vir para cá para jogar dadinho para cima e tentar ver se dá ou não dá? Sendo que o Brasil tem segurança jurídica, os maiores impostos do planeta, e é um país extremamente inseguro para você empreender. Quando se fala em bilhões, milhões de dólares e bilhões de reais para você enterrar nesse país aqui. Para você fincar uma indústria na Zona Franca de Manaus, você desembolsa milhões de reais. E você enterra, é areia movediça, até você achar uma base. É isso que a Bajaj está tendo agora. Os indianos da Bajaj pouco fizeram um estudo mais aprofundado de mercado. Eu sei porque eu converso com gente da indústria. Eles acharam que aqui ia ser, ó, piece of cake, facinho. Viram que o buraco é mais embaixo, o Brasil é muito mais complexo do que eles imaginavam, o Brasil não é índia, mesmo vocês vendo lá a Índia, corpo boiando no gancho, a vaca andando lá no negócio, o tiozinho mexendo lá, o caldinho com o braço. Ainda assim, o Brasil é mil vezes pior do que a Índia. É muito mais burocrático, é muito mais inseguro, é muito mais caro empreender aqui do que na Índia. Então, a Bajaj, ela está entendendo o quão é difícil. Vocês acham mesmo que eles não sabiam? Eles não imaginavam que seria tão difícil, mas eles sabiam que era difícil. Aí eu pergunto, vocês acham que que empresa que vem pra cá, pra esse país, pra brincar? Vamos ver se dá certo. Não existe. Todos eles estão aqui porque eles veem uma oportunidade de ganhar dinheiro. É um mercado consumidor gigantesco. É um país que não tem monções, que são aquelas chuvas que duram meses e que destrói tudo, que lá na Ásia tem. Aqui não tem neve, então você roda de moto o ano inteiro. Aqui é verão o ano todo. Aqui temos duas estações. Calor e calor com chuva. Temos essas duas estações. No Brasil todo. Ah, mas eu moro aqui no sul que chove e é frio. Dane-se. Mas é calor. Porque comparado ao norte do globo, neva. Ninguém anda de moto. No Canadá o caboclo anda de moto três meses por ano. Na Europa, os caras andam de moto no verão. Então é um período muito curto que eles andam de moto. Então são mercados que são limitados. Chega um período que ninguém compra mais moto. Então essas montadoras, quando elas olham para o Brasil, elas veem um país continental gigante, com o povo precisando comprar moto porque carro está caro. E eles veem assim, cara, vamos ganhar dinheiro lá. E dá para ganhar dinheiro. Por quê? Porque o trouxa brasileiro, ele paga. Ele paga. Basta você dizer que é premium ou basta você fazer algum tipo de grupo seleto, jogar uma conversa afiada e botar um preço alto e ele vai achar que é status e ele compra. Porque brasileiro é um povo trouxa. E pronto. Fez-se. Vendeu. Mas qual é o outro ponto? É o preconceito. O brasileiro, ele está acostumado a comprar moto japonesa. Então tem que quebrar esse preconceito. Mas os indianos não entenderam isso. E os chineses estão ainda tateando aqui. porque não temos ainda uma montadora chinesa no Brasil. Não temos. Ah, mas é a Hauju. Hauju não está no Brasil como Hauju. Ela tem uma empresa que representa, a representa, que é a JTZ. A JTZ é uma representante da Hauju. A taiwanesa, Kinko, está sendo representada pela Hauju, pela JTZ. E a Sim, que é uma taiwanesa também, está sendo representada pela DAFRA. Enquanto a TVS decidiu vir para o Brasil, por que a TVS pensou em vir para o Brasil? Vocês acham que é porque a gente é bonitinho? Ou porque eles querem vir para cá para tentar jogar o dado para cima para ver se dá certo? É muito dinheiro, galera, para gastar, para montar uma estrutura aqui que seja mínima. Só para vocês verem, a Royal Enfield Brasil deve para a matriz mais de 130 milhões de reais em seis anos de operação. Para vocês entenderem como a operação é cara aqui no país. É muito caro manter tudo isso. Então, a TVS tomou a decisão de vir para cá porque é interessante. A Bajad decidiu vir para cá de malicuia, como você mesmo falou, Jorge, porque é interessante. Então, não acredito que essas marcas venham para cá para simplesmente jogar o dado. Ah, deu um. Então, vamos embora. Perdemos dinheiro. Não, eles realmente querem vir para cá. Eles sabem que é caro. Eles sabem que é inseguro. Principalmente juridicamente falando. Mas eles sabem também que a lucratividade é grande. O povo compra a moto todo ano. Mas qual é o problema deste momento, agora, desde 2020, na realidade? Não temos crédito. O brasileiro não tem crédito. O brasileiro compra tudo no crédito. Ele se encalacra. Ele divide no cartão. Vocês sabiam que nós somos um dos poucos países no mundo que divide, que usa o cartão de crédito para dividir? Acho que muitos de vocês não sabem disso, né? Cartão de crédito, em outros países, não é para dividir. Não existe esse negócio de dividir em 10 vezes sem juros. Só existe aqui. Talvez em outros países, poucos. Mas isso é coisa da gente. Foi criado aqui. Ah, vou dividir no cartão em 10 vezes sem juros. Isso é coisa nossa. É jabuticaba, pô. É igual a consórcio. Entendeu? Jabuticaba, coisa nossa. Então, lá fora, o cartão de crédito é usado de outra forma. Aqui a gente divide. Então, o brasileiro, para alcançar coisas, ele precisa de crédito. O que está acontecendo hoje? Não tem crédito. Taxa de juros está estourada. Então, os bancos, eles veem muito risco. Eles não estão dando crédito. Mas, ainda assim, as montadoras estão vindo para cá. Repito, não é porque a gente é bonitinho. É porque eles veem dinheiro, oportunidade. Qual a nossa posição? A gente tem que aceitar as marcas? Venham. A gente adora. Mas traga preço bom, traga qualidade. Sejam competitivos. Não adianta você chegar aqui, botar uma, duas, três concessionárias e fica olhando para a cara da gente com cara de bunda. Não, tem que crescer, pô. Tem que peitar. Senão, a gente não compra. Tem que trazer preço bom, senão, a gente não compra. Quer trazer uma marca chinesa com moto parecendo um robô? Que tem pulseirinha, que ativa a moto, a distância, o baralho, que a moto é toda... moto de 310 cilindrados que parece um robô? Show de bola. Massa. A moto é boa. Mas tem que ter preço. Senão, não vende. Não vende. Não vai vender. É o que está acontecendo com o cara de robô, moto boa, mas não vende. Moto chinesa boa, mas não vende por causa do preço. O brasileiro não vai pagar por algo que ele não conhece. Enquanto os indianos, eles estão entendendo. A Royal chegou no preço bom, agora que está despirocando. A Bajat chegou no preço bom. Vamos ver até onde vai. Mas eu não acredito que nenhuma dessas marcas se pirulite aqui do Brasil. É muito caro investir no Brasil. Todas essas empresas que cá estão, elas estão pagando um custo muito alto para estar aqui no Brasil. Então, elas vêm para cá sabendo que elas vão ter alta lucratividade. Não tem almoço grátis. Nunca acreditem quando um diretor ou diretora de alguma montadora disser assim, ah, é muito difícil, ah, é muito ruim, é muito difícil, estou quase desistindo. Isso é uma conversa para vocês ficarem com dó. Porque alta lucratividade, lucratividade, porque senão, vende tudo. Não vamos botar um centavo para vender moto e vamos vender boi. Vamos investir no agro, que dá mais dinheiro. Se tem empresa vendendo moto aqui, é porque dá dinheiro. Então, não pensem nunca que montadora é coitadinha. Montadora ganha muito dinheiro e ganha bem. Mas, para fazer rir, tem que gastar. Entendeu? Eles têm que gastar. E aqui é caro. Então, sim, elas vão ficar. Não vão embora, não. Aqui tem muito dinheiro para ganhar. Mas o brasileiro é um povo tão bom, é um povo dócil, é um povo bom. Fica com dó. Quando o diretor, o presidente de alguma montadora de carro ou moto faz assim, está tão difícil, eu vou ter que demitir 1.200 funcionários porque não está vendendo carro, está tão difícil, o Brasil é tão difícil. Aí o povo fica com dó. Oh, vai embora. Oh, não vai embora, não. Não, está bom. Oh, governo, dá aí uma isenção fiscal para não ir embora, para não perder emprego. Aí o diretor, é, poxa, está tão difícil pagar esse bônus aí para a diretoria, poxa, está tão difícil aumentar a lucratividade lá para a sede que fica em outro país. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto